Queria ser a cachoeira da mantequeira pra te banhar Queria ser chuvinha fina, flor de laranja, luz da varanda de banhar Queria ser o cravo pra aliviar a dor Um baçamô, uma pedra, sapão Queria ser respiro A brisa perfumada E penetra no seu coração Queria ser sal e limão Manjericão De temperar Queria ser Glor de laranja Chuvinha fina Menina Menina Queria ser o cravo pra aliviar a dor Um baçamô, uma pedra, sapão Um baçamô, uma pedra, sapão Queria ser Respiro A brisa perfumada E penetra no seu coração Pra te ganhar, te nina, te tempera, te ganhar No bem e mal, bem e mal, com limão, bem com sal Bem e mal No bem e mal, bem e mal, bem e mal, bem e mal, bem